Para começar a comparação, o Motorola Edge 40 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 170 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 FE é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Na parte da frente, o Edge 40 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S21 FE, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 40, vem somente a câmera principal dupla de 50 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 FE traz câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 40 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o S21 FE veio com Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.400, o Edge 40 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 FE conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 40 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S21 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Edge 40 pode valer a pena na seguinte baixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S21 FE pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!